Olá galera, hoje a gente vai fazer aqui um box e um teste desse aspirador de pó que a gente acabou de comprar aqui da marca, acho que é VAP que fala, ele é o modelo GTW Inox 20, esse modelo aqui é 110 volts, aqui na nossa casa tem mais tomadas 110, então a gente vai utilizar ele 110. A gente vai estar abrindo aqui, vendo que vem dentro da caixa e depois a gente vai testar também para ver se ele é bom. Aqui é o tambor dele e o saco de filtro, que é o filtro, que vai ficar sujeira, tem outro filtro que dá para tirar para lavar. Aqui é onde vai o encaixinho, as travas, a gente vai colocar aqui, vem aqui, travou, vem aqui, travou. Bem, ó, o manual, as rodinhas que a gente está colocando, esse aqui são dois extensores para deixar mais comprido, tem esse bocal que vem com a escovinha, que é para os cantinhos, que ele é menorzinho, e tem esse outro que é para local maior, como o chão. Chão, é tapete, é a mangueira com uma boca, aqui dentro, ó, vem o, já o filtro, ó, o saco aqui, ó. Agora, ó, a gente vai colocar a rodinha aqui. A rodinha é só encaixada, ó, não tem parafuso nenhum, é só encaixar ela até o final. Ó, ó, encaixou, aqui, ó, o filtro, ele também já vem fixo, ó, aqui vocês podem estar tirando depois para estar limpando, ó, não vou tirar agora porque é novo. Encaixou, encaixou bem certinho, é só travar. Travar, tem os locais certinho aqui, ó, aqui para tirar, botãozinho aqui, desliga, mais um detalhe aqui, são duas bocas, essa é para soprar, aspirar, tanto água como pôr. Isso, e essa aqui é para soprar, então vem as duas bocas e aí vocês escolhem qual a gente, a gente vai utilizar essa daqui, ó, aspirar. Então, ó, aqui tem o encaixezinho, ó, ó, tem o encaixezinho aqui, aí a gente tem que ver aqui o encaixezinho, ó, é bem no meio, igual esse de cima aqui, ó, o de baixo é a mesma coisa. Então a gente vai colocar ele para cima, ó, e depois a gente vai virar, virou, travou, ó, está travado. E aqui, ó, aqui mostra, ó, tem até o desenho aqui, ó, de trava e destrava. Isso, então para destravar, virou, puxou, bem sim. E aí, pessoal, aqui já está pronto para uso. É, a gente vai agora testar a potência dele para ver se realmente é bom. Que aqui diz que é 1600 watts de potência e vamos testar aqui agora na prática, aí vocês vão acompanhar aí. Já testei, testei os dois bicos, tanto esse daqui, gente, ó, ele é para os cantos e também tem a parte da escovinha que você pode virar. Se tiver muita sujeirinha, às vezes a escovinha vai ajudar, ó, essa escovinha. É só você, ó, virar, fica o biquinho. E também para aspirar o sofá, eu gostei mais desse biquinho aqui, ó, sem a escovinha. E para o chão a gente usou o outro, aquele maior, também gostei, mas ele fica mais potente com essa ponteirinha, né, que ele acaba chupando mais a sujeira. Mas eu adorei, bem potente, a única coisa é o barulho, muito barulhento. Eu já tinha até visto alguns comentários sobre ele, sobre o barulho, realmente, ele é bem barulhento. Mas, fora isso, tá super aprovado, gente. Como eu mostrei para vocês, gente, eu usei essa boca aqui, ó, para assoprar. E é bem forte. Eu tentei até colocar a bexiga nesse bocal aqui, ó, mas estoura pelo tamanho, né, muito grande. Mas só de colocar aqui por dentro, por o dedo assim, ó, segurando a bexiga, ela encheu. E é ótimo para estar empurrando folha no quintal, para empurrar aquelas folhas, para não precisar, vocês podem usar esse bocal aqui com, na parte de assoprar. E agora eu vou mostrar para vocês também como limpar o saco dele aqui de sujeira. Essa parte do filtro vocês podem retirar e limpar também, ó, que grudam os pelinhos, uma sujeirinha. E aqui é o filtro dele, o saco, né, que é onde fica guardada a sujeira. Tá bem pesado, já faz um tempo, um bom tempo que eu tô usando, gente. Agora, eu mostrei, né, a primeira parte para vocês, agora a segunda parte de como retirar isso aqui. É bem fácil, é só você puxar, ó. Tá vendo essa parte? É só puxar. Ó, até a poeirinha. Tá vendo? É só retirar essa parte. E daí vocês abrem essa travinha aqui, ó, que é só também puxar ela, puxar assim. Que daí já dá para vocês retirar toda a sujeira. E depois, só encaixar novamente para estar usando. Ó, bem fácil, já coloquei. Cabe bastante sujeira, mas daí, gente, isso aqui vocês podem utilizar. Não é descartável. Tem muitos, o que eu procurei era, né, que não fosse descartável. Porque tem alguns sacos que é descartável e é muito caro. É 40, 60 reais. Então, eu ia ter esse gasto. Esse daqui já não. É só retirar ali, limpar ele de novo e voltar a usar. Isso eu achei super vantajoso, gente. Eu gostei bastante, ó, cabe bastante. E para a água, fica parada a água aqui, que é só virar para você estar limpando. Só não pode deixar a água ficar aqui por muito tempo, né? Terminou de utilizar, já retira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau.